Eu devo fazer o ensaio pré-casamento? Será que é importante? Meu nome é Sabrina Ruiz. Eu sou o Paulo Costa. Nós somos fotojornalistas de casamentos e eventos sociais em geral. E após alguns anos de vivência na área da fotografia, acumulando mais de 300 eventos já registrados, tem alguns pontos que a gente observou que dão muito certo, outros que dão um pouco errado. A gente resolveu compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês para contribuir no seu evento, no seu casamento. Porque afinal de contas, quando eu for te entregar o álbum do seu casamento, da sua festa, que seja, eu quero que a gente olhe as páginas e se lembre como esse evento foi maravilhoso. Por isso que hoje nós vamos falar sobre o famoso pré-weeting ou ensaio pré-casamento. Como vocês preferirem. Enquanto alguns casais são loucos por foto, não pode vir uma câmera que está fazendo pose ou fazendo aquela selfie, também existem aqueles casais tímidos, que não gostam muito de foto, fica aquela coisa, ai não sei, fica meio se achando assim, ai não gosto de tirar foto. Ou tem aqueles outros também que preferem pular essa parte, preferem deixar pra lá. E se você aí já teve a experiência do pré-ensaio, você sabe que isso faz total diferença. Tanto pra fazer fotos incríveis, momento único de vocês, quanto lá pro dia do casamento. Porque o pré-ensaio, ele é literalmente um ensaio, ele é um making-off, ele é uma preparação, onde o fotógrafo conhece o seu modelo, o modelo conhece o seu fotógrafo, as suas poses e cria aquela intimidade. O pré-ensaio, ele ajuda não somente o casal a conhecer melhor o seu fotógrafo, como também ajuda vocês no grande dia, que é o dia do casamento, a vocês ficarem mais à vontade possível. Embora pareça um pouco de bobagem, né? Falar assim, nossa, mas pra que preciso fazer foto antes do casamento? No dia vai ser, nem vou prestar atenção. Mas ajuda muito, vários casais já relataram que se sentem muito à vontade no grande dia, porque ele já conhece um fotógrafo, ele já não é um estranho pros dois. Porque o ensaio ajuda você a conhecer melhor, e também o fotógrafo a conhecer a questão de pose, o seu melhor ângulo, sabe? O jeito que você se sente à vontade, e no dia você fica assim, pleno. O fotógrafo profissional, ele vai te ajudar, ele vai te orientar nas poses, ele vai conduzir o ensaio de forma que seja o mais natural possível. Afinal de contas, o modelo é na passarela. O casamento é a vida real. Então, o fotojornalismo de casamento é isso. A gente fotografa situações reais e sentimentos reais. Pelo menos nós somos assim, né? Nós somos fotojornalistas. Então, a gente busca sempre o real, sempre o diferente, a emoção, contar a história através de imagens. Isso é o fotojornalismo. E essa nossa forma de trabalhar, ela faz com que, independente se você seja modelo ou não, se você gosta de foto ou não, a gente registra o momento. Então, é sempre uma foto mais linda, uma foto mais incrível que a outra. Fica tranquilo. Essa foto que vai aparecer na telinha agora, é do casal Regiane e Filipe. Ele é bem brincalhão, e a Regiane é muito tímida. Mas o ensaio foi fundamental para que no dia ela ficasse totalmente plena, sabe? Ela nem se ligou que tinha uma câmera fotografando ela, porque ela estava muito à vontade com a gente. Ela se sentiu linda, ela se sentiu maravilhosa, porque a timidez estava atrapalhando muito ela. Porém, nós quebramos o gelo e fomos para cima. Então, por isso que eu falo que se você é tímida, principalmente faça o ensaio. E no caso desse casal, nós fizemos um ensaio onde eles iriam casar. Era um sítio em Itapecerica da Serra, se eu não me engano, o sítio dos netinhos. E tinham lá um final de semana disponível. E nós combinamos ali com o pessoal da chácara e fizemos um ensaio. Um lugar tranquilo, vazio, estava vazio, uma paz assim no dia. E a gente passou uma tarde bem agradável ali, fazendo as fotos, se conhecendo, clicando. E no final, começou de um jeito e terminou de outro. E éramos, assim, amigos. Parece que a gente já se conhecia há muito tempo. Um beijinho aqui, porque ele recebeu depois lá no vídeo, vai. Beijo, mozé. No dia do casamento, a coisa foi incrível. Inclusive, a gente vai deixar o link aí do casamento deles. Dá uma olhada lá no que a gente está falando. Tem ali as fotos do casamento, tem o vídeo. Vocês vão ver a diferença. E você vai falar, não, essa pessoa não é tímida. Mas sim, ela era tímida, só que o pré-ensaio foi assim, fez total diferença nesse processo. E fora que essas fotos servem também para a decoração do teu casamento. Para aquele famoso quadro de assinatura, para um lindo banner ali de entrada. Para compor ali a mesa do bolo, ficar show de bola, fio de bola. A gente já viu diversos usos para essa fotografia. Nós gostamos de entregar bem antes do dia do casamento, para dar tempo de fazer essas coisas. Eu não sei, no geral, como outros fotógrafos fazem. Alguns fazem assim, outros não. Mas, dá uma conversada lá com o teu fotógrafo. Inclusive, se você não tiver fotógrafo, nós estamos aqui. E para você que está ansioso já com o ensaio, já pensa nisso há bastante tempo. Vai fundo, tá bom? Pesquisa em um lugar que é a tua cara, pede dicas. E, meu, vai que o céu é o limite. Porque o ensaio de casamento é sensacional. Referente a recomendação de locais, vestimentas, poses, etc. Porque ensaios tem muito assunto. Isso vai ficar para outro post. Outro post. Ah, não fica triste. É só você continuar acompanhando a gente. Verdade. Tá bom? Por isso, deixa eu ver minha colinha. E, aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa um gostei, deixa um like nesse vídeo aqui. Ajuda muito a gente. Compartilha com aquela amiga que vai casar. Salva nos seus favoritos. E comenta aqui embaixo. Mais importante de tudo. Deixa o teu comentário sobre o ensaio que você fez. Alguma dúvida que você tenha. Enfim, comenta aqui embaixo. Compartilha a experiência com a gente. E que essa é a ideia desse conteúdo que a gente está fazendo. É difundir conhecimento aí. Tá bom? E aproveitando também. Serga a gente no Insta. Criativos com o foto e vídeo. É isso aí. Tá bom? Não esquece. Face e Instagram nesse mesmo nó. Belezinha. Nosso site. Criativosfotovide.com.br Acompanha nosso blog lá. E nossos portfólios e tudo mais. E é isso aí. Mais alguma coisa? Não. Acabou, né? Deixa eu ver o próximo. Tchau. 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 Tchau.